O anúncio da Bolsa Conectividade foi feito durante solenidade no Palácio das Esmeraldas. Ao todo, 3.500 alunos da Universidade Estadual de Goiás serão beneficiados. São estudantes que dependem da internet para participar das aulas online durante a pandemia e que não têm condições de pagar pelo serviço. A maioria dos alunos da UEG são alunos de famílias com baixa renda, com IDH baixo. E como tal, esses jovens também têm limitações. Hoje, o que nós fizemos aqui foi a criação e aplicação de uma Bolsa Social que tem esse objetivo. Tanto dar condições para o jovem poder se conectar com a internet, como, ao mesmo tempo, um apoio também financeiro para que ele permaneça na Universidade Estadual. O edital do programa deve ser lançado agora, no começo de outubro. A previsão é de liberar três parcelas de R$ 100,00 para cada aluno selecionado. O valor deve ser usado exclusivamente para a contratação de planos de internet. O investimento total é de cerca de R$ 1 milhão. A equipe toda está trabalhando para um edital que possa permitir a oferta dessa Bolsa dentro dos critérios estabelecidos de vulnerabilidade e condições de prestação de contas. Depois de terminado o edital, ele é submetido à Procuradoria Setorial. E então nós temos convicção de que esse edital, com muito cuidado na sua aprovação, permitirá que nós façamos a atribuição da Bolsa e a respectiva prestação de contas. Outro programa que estava suspenso e deve retornar em outubro é o Bolsa Permanência, também voltado para alunos em situação de vulnerabilidade social. 400 universitários devem ser beneficiados com três parcelas de R$ 400,00. Nesse caso, eles não terão direito ao Bolsa Conectividade. O valor total do programa de bolsas ligadas à OEG, incluindo o dinheiro destinado a pesquisas e docência, gira em torno de R$ 3 milhões. A Bolsa Permanência já vinha sendo praticada há algum tempo. Tivemos uma suspensão momentânea. Estamos retomando a Bolsa Permanência, que procura atingir exatamente esse perfil de alunos. Os alunos oriundos de família de baixa renda e que, para dar continuidade aos estudos, precisam do auxílio dessa Bolsa. As aulas presenciais estão suspensas desde março deste ano. O retorno foi prorrogado por inúmeras vezes nos últimos meses. E, segundo o governo do estado, os alunos da OEG e de escolas estaduais não devem voltar às aulas de aula este ano. Esta ausência à aula é protetiva no sentido da saúde. Nós ainda não temos um resultado. E alguns estados que realmente avançaram no retorno às aulas tiveram que recuar pelo número de incidências, principalmente por parte dos professores.